...metropolitano, a difícil tarefa de organizar e receber nossos companheiros do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para a 11ª Convenção do Distrito Múltiplo LD, Convenção Vitor Ferreira do Amaral Filho, a qual estará sendo presidida pelo companheiro Leão, Cláudio Rigo, sobre a organização do PDG Ernesto Martim Barba, como diretor-geral da mesma. Eu solicito ao companheiro Barba que nos dê alegria de nos relatar como é que vai ser essa conversão e o que ele espera, particularmente do Laios Grupo Coletivo Patel e dos demais clubes da rede do mundo. Companheiras, companheiros, domadoras, realmente nós temos pela frente uma tarefa muito complexa e muito difícil. Simplesmente não pelo trabalho em si, e sim porque assumimos a responsabilidade de fazermos a melhor convenção que se tem conhecimento na história do leonismo do sul do Brasil. Isso aí foi um desafio que o companheiro Cláudio fez, encamparmos e temos certeza que nós vamos conseguir com o apoio de todos os nossos clubes de Curitiba e da área metropolitana. Como sempre, estou muito vinculado com o Bairros Clube Patel. Sempre trabalhamos juntos, desde a minha governadoria e antes também. E não tenho a mínima dúvida que mais uma vez eu posso contar com o esforço deste valoroso clube e do apoio total. A convenção vai ser, se Deus quiser, completamente diferente das dez convenções que tivemos até hoje no sul do Brasil. Pretendemos fazer uma coisa totalmente inovadora, super moderna e muito bem organizada. Espero que dê certo, um pouco de receio, de medo, a gente sempre tem. Mas temos fé e temos certeza que com os clubes nossos na área, especialmente com o Bairros Clítero Patel, tanto com vocês, como conseguirem o Bairros Clítero, muito obrigado.